Vai acontecer aqui em Três Lagoas uma corrida também com confraternização de amigos. O repórter Isael Espínola tem as informações pra gente. E pra você que gosta de correr no dia 10 de setembro, aqui em Três Lagoas acontece a terceira edição de uma corrida bastante diferente. Mas quem vai explicar pra nós sobre essa corrida é o Emerson Batista, o organizador. Que corrida é essa, Hermes? Estamos aí na terceira edição da Berrum, então esse ano a expectativa é de pelo menos uns 200 atletas, na distância de 5 km. Premiação geral, masculino e feminino primeiro ao quinto e por categoria do primeiro ao terceiro. A novidade é que são duas canecas de chope, o espetinho, camiseta, medalha e premiação em troféu pra quem conseguir subir ao pódio. Afinal, quem gosta de correr pode também tomar uma, mas aqueles também que não gostam de tomar bebida alcoólica, pode participar? Pode também, vai estar sendo vendido lá suco, guaraná, vai ter tudo isso lá. Que horas que é a largada? Largada às 19 horas, horário MS, com expectativa aí de uma hora e meia pra finalizar todo o percurso. E o percurso de 5 km é desafiadora, tranquilo, como é que tá esse percurso? Um percurso bem tranquilo, bem 100% plano aqui, de costume em outras laguas. Agora, Hermes, você falou do kit aí, vem a camiseta, a caneca e onde que a pessoa pode fazer aí a inscrição pra essa corrida? As inscrições é pelo site wxassessoria.com.br, vai até o dia 4 do 9. E o kit é a camiseta, a medalha, os vales chopes, o vales peitinho e também a caneca. Então, além de praticar o esporte, é o momento ideal também pra reunir com os amigos. Sim, de muita confraternização. E vai ter uma surpresa lá, acho que eu já vou aqui dar uma dica, é um show vivo, vai ter um show vivo esse ano, hein? Tá certo, obrigado pela informação. Então tá aí, então, dia 10 de setembro, aqui em Três Lagos, como o Hermes mesmo disse, as inscrições vão até o dia 4 e são vagas limitadas. Então, aproveitem.